Bom dia família, o nosso primeiro dia começando aqui na Flórida, aqui em Fort Lauderdale Estamos aqui, olha, novamente no pátio do Walmart, ficamos nesse cantinho aqui, olha E agora nós estamos indo lá pra casa de um pessoal brasileiro, né, da casa do Igor Que passou aqui e nos convidou pra ir tomar um café lá na casa dele A gente vai pegar um pouco de água porque nós estamos indo lá pra Key West Vamos lá conhecer pessoal, essa família de brasileiros que moram aqui nos Estados Unidos Saindo aqui do Walmart, olha só o estacionamento como é muito grande, né Todo esse espaço aqui é o estacionamento do Walmart E uma das dificuldades aqui perto de Miami, por ser muito movimentado, muito grande a cidade Você não consegue arrumar água tão fácil, né, então conversei com o Igor O Igor falou, não, passa lá em casa, vamos tomar um café e você coloca a água no motorhome, né Porque daqui nós estamos indo pra Key West Key West é aquele lugar lindo que tem aqui, um dos lugares mais bonitos daqui da Flórida Vamos passar agora, nós estamos aqui mais ou menos a uns 60, 70 quilômetros de Miami Vamos passar por Miami novamente e vamos descer pra Key West Um lindo lugar, praias maravilhosas, águas azuis, né, ou esverdeadinhas, né, do Caribe Águas cristalinas e vamos lá conhecer então mais esse lugar aqui na Flórida Que a gente não conhece Estivemos aqui algum tempo atrás, né, antes de irmos pro Brasil de cruzeiro E vamos conhecendo por aqui, olha, Coral Spring Na verdade agora aqui nós já estamos em um outro bairro Aqui é o Parkland, já estamos, né, saímos do bairro Coral Spring E já estamos entrando aqui em Parkland Agora aqui é só condomínios Tudo que a gente vê aqui são, são condomínios Já não tem comércio mais Até ali naquela avenida onde a gente tava Acabamos de passar É o Walmart, né, e dali pra lá tem comércio Aqui nesse bairro já não tem comércio É só condomínios Bonito, muito bem cuidado, muito amplo E vamos lá, daqui até na casa do Igor tem 5km, pertinho Vamos lá, ele já tá nos esperando Eu marquei com ele entre 9 e 9,5 São 8,59 Vamos sair aqui da avenida principal Entrar dentro aqui, olha A gente tem que passar pelo condomínio aqui, olha Pela portaria do condomínio Ele falou que tem que falar o nome dele aqui Vamos ver aqui então Pois é pessoal, agora já estamos dentro do condomínio Olha só que coisa bonita Os condomínios aqui são assim, olha Tudo arrumadinho, tudo irrigado, né Tudo verdinho Pessoal caminhando aqui, olha Dentro já do condomínio E pra você entrar aí você tem que apresentar a sua identidade na portaria E olha o tamanho disso Olha o tamanho desse condomínio Isso é os Estados Unidos, Flórida Tem até viaduto aqui, olha Dentro do condomínio Provavelmente Passa por cima aí uma rodovia, né Provavelmente Campo de golfe Olha só que interessante Estamos chegando na casa dele 1400 metros Muito bonito, hein É, condomínio de luxo, hein Então pessoal Chegamos aqui na casa do Igor Já colocamos água no motorhome Já manobrei o motorhome E agora Vamos aqui Ele tá convidando a gente pra conhecer a casa dele Vamos aqui Ô Igor Eu vou fazer uma filmagenzinha aqui Depois se vocês falarem Olha, coloca no canal A gente coloca Senão a gente não coloca Você pode fazer Pode ficar à vontade Tá Um belo condomínio, né De quem são essas orquídeas aqui? A Érica A mãe da Érica É minha mãe Ah, é? Minha mãe vem todo ano Ela roda Olha aqui Ela mora no Brasil Mora E vem pra cá Bacana, Igor Obrigado aí pela água, tá É isso Pode precisar Se estiver aqui por perto Se quiser dar água Pode ir nos carros Tá bom Obrigado, obrigado Um carrinho elétrico aqui Pra andar aqui no Aqui dentro do condomínio Pra ir jogar golfe Tem um bichinho aqui, olha Bichinho tem um monte, ó Essa é a Fiona A gente tem que começar pela pata Ela é desconfiada, né Ela é bozinha Ela é bozinha Vocês gostam de animais, né Esse aqui é bica É só o lado E aí, com quantos anos vocês vieram? Qual a idade de vocês? Oito anos Oito anos? Vocês têm quanto agora? Eu tô com 13 e ele tá com 50 Vou fazer 16 e ele vai fazer 14 Quer dizer que vocês vieram com... Você com... É, ele veio com 7 Com 7 E ele com 5 Com 5 Com 5 E o Brasil? Eles conhecem muito pouco Porque nós viemos aqui primeiro com visto de trabalho Então a gente veio com visto L, na verdade Pela transferência da empresa Então, logo depois de um ano saiu o Green Card E aí a gente já não podia ficar indo muito Indo e voltando, né É o período limite que você pode ficar E aí eles conhecem muito pouco Eles falam português bem Mas eles não leem É Eles não leem O Olavo ainda leu um pouco Oito anos? Agora o inglês normal Normal Escola normal Eu forço bastante o português Eu... Dentro de casa eu falo só o português É, o Heitor Mas porque o Heitor... O Olavo, ele tinha feito a primeira e a segunda série no Brasil Ele foi alfabetizado lá Tanto que ele teve muita dificuldade no som do I Da letra I Que é a I Então você falava pra ele I Ele fazia a letra E Aí o Heitor fazia a letra I Ele confundiu muito O Heitor já foi alfabetizado aqui Porque quando ele veio Ele já foi pro que o negócio Então o Heitor já não... Ele não sabe o que é o cedilha, por exemplo É, porque não existe, né? O tio, é É, então... Usa muitos acentos aqui também, não tem? Não tem nenhum, né? Praticamente A gente tava fazendo as coisas pro Halloween Meu irmão tinha uma caixa De tocha Aquelas tochas E o meu irmão escreveu Tocha Aí eu falei, Heitor, que que é isso? Aí ele... Olhou, olhou e ele fez Tocha Eu falei, não, não é tocha, filha É tocha Aí ele, não, mas tem isso que me diz aqui Tocha Porque ele não consegue encerrar Pra ele é diferente É o tocha Então, assim, tem algumas coisas, assim, realmente Que... Mas na hora de ler Agora ele entende Os meus pais falam português com ele Me avisa Minha vó, né? Todo mundo conversa, normal Eu tô perguntando isso Sabe por quê, Igor? Provavelmente minha filha e meu genro Que temos dois netinhos de seis anos e meio Pra sete anos Agora em abril vão fazer sete, né? Estão vindo aqui pra Orlando Acho que eles vão mudar pra cá É a melhor idade É, né? É a melhor idade Porque a criança já tá naquela idade Que ela não perde Porque ela já fala português Então pelo menos falar Ela vai falar Vai ter isso De uma ou outra palavrinha Mas ao mesmo tempo Tá na idade de alfabetização Porque você tem que escolher Uma língua pra alfabetizar mesmo É Porque, por exemplo, o Olavo Ele perdeu a alfabetização do português Ele lê Mas ele entende Mas não é a língua dele Entendeu? A transição de vir No começo É complicado Porque a gente tem A nossa cultura é diferente Os pais É os pais É a gente que sofre Os meninos Não sofrem Não, quando é pequeno não Aí, por exemplo Eles vão ter aquela adaptação Assim, do lugar Regra de escola Regra É a língua Por exemplo A gente é muito O latino de maneira geral Mas principalmente o brasileiro A gente é muito tátil Então a gente vai falar Vem cá A gente tem muito isso A gente é muito tátil E isso não pode na escola Isso foi uma coisa que aconteceu muito Ai, o Olavo Aí ficava Não tátil Não tátil Não tátil Não pode Não tátil É Aí a gente até Fica brincando Não tátil Não tátil Não tátil E tipo, isso aqui Não pode Não pode Como é que fala, Heitor? É personal space? Não É personal space A pessoa tem um espaço Que é pessoal Então as coisas Que pra gente É de outro planeta Então, assim Por exemplo Você tem um amigo seu Comendo um salgadinho Você vai lá Você passa Você pega Não pode A pessoa tem que dar na sua mão Principalmente na elementary school Que a escola Elementar Ela é muito chata Por exemplo O meu irmão Tem um menino De quatro Vai fazer cinco anos Ele nasceu aqui Sempre foi na escolinha Ele já vai na escolinha Pequenininho E ele Já com os meus filhos Que é a mesma família O meu irmão Não tem frescura Mas ele é diferente Já Com essas coisas Então, por exemplo Você chega em casa Joga o cróps De qualquer lado Ele não Ele tira o cróps Ele vai Vai Então, é uma disciplina É muito chato Eles são muito rígidos Com as crianças pequenas Mas é É uma coisa assim Que é a melhor idade Para se vir Mas os pais sofrem Porque a gente Tem que começar de novo A adaptação da gente É difícil Entendeu? A gente tem que começar de novo Por mais Se você fala o inglês É mais fácil Mas a gente tem que começar Do zero Então, é uma coisa assim Você não sabe onde tem o mercado E o negócio quebra Aí a gente acha que todo brasileiro é nosso amigo E você vai ver que não é Não é bem assim Então, assim A gente se sente sozinho Aí a gente começa a repensar Poxa, meus amigos Minha família Minha carreira Você vê que demora Para você construir tudo Entendeu? É por exemplo Lá no Brasil Se você mudar para uma outra cidade Você vai começar do zero Mas a cidade é acolhedora A vizinha vai te Oh, eu preciso disso De um bolo De alguma coisa Um ovos Liga fulano Liga fulano Ah, liga Não, vou te arrumar Peraí, vou com você Aqui não Aqui tudo é difícil de resolver Assim Para o imigrante Porque a gente não tem noção De como funciona As coisas Isso demora Demora É para trocar bateria É um parto Tudo é um parto aqui Só para trocar bateria Não, tudo é um parto Tudo é difícil Tudo é difícil Se bem que assim Para o brasileiro que faz É fácil Ele não trocou É, exatamente Que nem aqui A gente está fazendo a piscina Sou eu que às vezes Eu que mexo com essas coisas De madeira Adoro Então eu faço muito Mas se você tiver que pagar Alguém para fazer Primeiro é difícil de achar E segundo é caríssimo Muito caro Aqui é Muito caro Por isso que eu falei para ela Eu mesmo vou trocar Porque eu sei que se eu chamar Alguém para trocar a bateria Ah, você vai pagar Os 300 dólares Só para trocar Hã? Você vai pagar os 300 dólares Só para trocar Fora a bateria Não, mas tem coisa que não dá para ser descartável E se você for pagar para fazer Eu já vi que é um absurdo o preço Bom, as bicicletas que eu tenho aí na garagem A maioria é tudo de lixo E as boas É de lixo As caras É de lixo Eu tenho bicicleta aí de 1500 dólares Do lixo E o cara não tem coragem De encher um pneu De trocar uma câmera Diário Não tem coragem Aí eu fico com o cara Eu olho aquela bicicleta Eu falo Caramba Aí eu vou e cato a bicicleta Aí eu dou uma arrumadinha nela ali Troco uma câmera Aí eu falo Vou ficar com essa bicicleta Aí eu ando um pouquinho Eles andam um pouco Vou vender Coloco no offer up e vendo Ah Sabe E assim vai Sabe E você trabalha Você falou Eu treino cavalo Treino cavalo Treino cavalo Sou treinador de cavalo No Brasil eu sou veterinário Ah, veterinário E a Érica é médica Então vocês tinham lá Uma ótima profissão Vendo pelo lado Nós tínhamos A gente tinha Eu tinha uma clínica Eu trabalhava Eu era diretora clínica De dois hospitais Do mundo do SUS E um particular A gente já veio pra cá Na verdade Mais por causa Do meu Do Heitor Do Heitor O Heitor Ele foi diagnosticado Com tumor cerebral Quando ele tinha Três anos e meio Família Depois de termos conhecido Aqui a casa do Do Igor Ele resolveu Nos presentear Fazendo um passeio Aqui no No condomínio Onde ele mora Aqui pra gente Conhecer o condomínio Então ele tá tirando O carrinho dele De passear Aqui dentro Do condomínio E nós estamos Indo lá Dar essa volta A esposa Os filhos E o Igor Tá aqui Vamos lá então O conchego Do brasileiro No esquerdo É Aqui no pé Isso Carrinho elétrico Icon E o que E aí pessoal olha é assim que funciona o brasileiro em qualquer lugar do mundo que você vai conhecer o Igor lá no pátio no estacionamento do Walmart ele que foi lá viu o nosso motorhome já me serviu água na casa dele para eu colocar no motorhome já resolveu dar uma volta com a gente com o carro elétrico que ele usa para andar aqui dentro do condomínio onde ele mora e agora né Igor trouxe aqui na casa do cunhado dele isso é brasileiro em qualquer lugar do mundo essa esse calor humano essa receptividade é um negócio muito bacana viu você encontrar brasileiros por esse mundo todo né que e principalmente aqui nesse caso agora aqui nos Estados Unidos aqui na Flórida é isso aí obrigado aí pela né e aqui é outro lugar que você tava falando que você pesca então aqui que você tem uns lagos atrás aí eu vou pescar com as crianças aí pega uns tucunaré uns bés aí tem um snakehead olha bela todos os condomínios aqui são muito bonitos né muito ela falou que aqui no Natal é tudo 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 enfeitado né Olha eu tô começando eu tô começando a concordar com você viu eu acho que é melhor você não voltar para o Brasil não viu chegamos aqui no clube daqui do condomínio e o o Heitor agora vai fazer o que agora Heitor vai fazer basquete tá aqui olha tem grau de da criançada olha só que pode pisar né normal né aonde eu não puder você me avisa tá porque o playground bem arrumadinho grama sintética aqui né é um borrachão né é verdade é uma borracha borracha imitar pessoal treinando né tudo morador daqui do clube daqui do condomínio e você acha que viver assim é que é bom não é parece que não tem o que fazer mas tem olha bom então vai se virar aqui o lado e aqui o que tem além das quadras tem o que assim sim a piscina aqui também a a a aquele moro aqui quatro anos nunca vim aqui nunca veio aqui só fui no barzinho só li tomar um show e foi embora e nós estamos chegando aqui no clube de clube não aqui na piscina do clube Passamos pela esquadra de tênis E aqui tem tênis Tem de tudo aqui dentro Olha isso tudo Pertence ao condomínio Não tem ninguém aqui Apesar do calor Mas olha só que bela piscina Piscina infantil aqui Vamos aproveitar e já fazer uma Uma filmagem aqui da piscina infantil Olha só Que coisa bem cuidada E tem outra piscina aqui Olha que bonitinho Ah é verdade Olha aqui Tem mais outra ali Um lagartinho na pedra Pessoal nós estamos Aqui na academia Daqui do Do condomínio Olha só o tamanho dessa academia Coisa gigante Cara da maquinária Olha só Tudo no ar condicionado Bacana Olha eu não sabia que tinha isso Eu gostei O dia que eu estiver brabo Mas todo dia eu estou manso Os caras estão manso Olha eu não sabia que eu não sabia que ia pagar Olha aqui Você paga mas você tem estrutura Tem que aproveitar Igor Tem que vir aí Olha só que coisa bonita Então pessoal Agora estamos chegando Aqui ó No bar do condomínio É um restaurante né Ah tem comida aqui Olha aqui ó Por quilo será Olha só aqui Nem sabia que tinha isso Chegamos aqui para conhecer E olha só Olha o que tem aqui ó Lanche natural Viemos conhecer O restaurante aqui do condomínio E chegamos aqui Essa surpresa Olha É e vamos conhecer agora pessoal Olha o banheiro daqui né Olha só Só o banheiro daqui Daqui do clube Do condomínio Dá uma olhada Olha só aqui Que chique Tivemos agora ali no restaurante Custa 20 dólares para você almoçar Aquela comida que eu mostrei anteriormente ali E olha só aqui ó O banheiro que chique Oi Oi dude O que vocês estão fazendo? Diga lá 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 O Heitor Diga lá Diga lá Diga lá Diga lá Diga lá Só que interessante Vai ficar bom ele nesse negócio Tá acertando bem Então pessoal, olha O Igor está nos mostrando Toda a estrutura Daqui do bairro onde ele mora Da vila onde ele mora E aqui agora É perto do condomínio onde ele mora Um local público Aqui olha, esse aqui é pra qualquer pessoa Não precisa morar no condomínio Pra frequentar aqui não E nem na cidade Eu que nem moro aqui, sou do Brasil Posso vir aqui trazer Se eu tiver com as crianças aqui Eu posso vir com os netos aqui Passear, brincar Eu vou mostrar um pouco da estrutura aqui Olha só que bem estruturado E é municipal É um parque municipal Cuidado pelo governo Aqui para as pessoas Aqui, Liberty Park Liberty Park Qualquer pessoa que queira vir aqui Frequentar Porta aberta Não paga nada Criançada brincando Tudo bem? Tudo bem? Trazendo aí, ó A criançada para brincar Brincar um pouquinho Trançar um pouquinho É Brasileiros aí frequentando É muito grande aqui Muitos brinquedos É, meus amigos É isso aí É os Estados Unidos Flórida América Olha que bacana Estrutura para a criançada Estrutura de lazer Para quem mora aqui Gratuito Tudo isso aqui gratuito Um parque de água ali Vocês viram para as crianças Brincarem Casinhas aqui, ó Na caverna E está aqui o mapa Dos Estados Unidos E nós estamos aqui, ó Na Flórida Estamos mais ou menos aqui, não é? Aqui, ó Aqui, aqui o oeste Que nós vamos depois Estamos aqui em Miami E agora, pessoal O Igor Nos trouxe aqui Onde o pessoal da região Traz Os seus pets Olha aí Aqui é assim, ó É por setor, ó Tá vendo? Essa sessão É para os cachorros, né? Acima de 25 pounds Quanto que é um pound mesmo? É Quatrocentas E quase quinhentas gramas Um pound Ah, tá Então acima de Dez quilos Mais ou menos Aqui o cara Traz o cachorro Ele faz a caminhada E deixa o cachorro livre Ele faz a caminhada aqui, ó Ah, e ele senta aí? Ou ele senta Ou ele faz a caminhada Faz o percurso A pessoa mesmo E sobe o cachorro É, isso daí O cachorrinho invocou, né? Invocou Ali eu tinha que embramar com ele É É, aqui eu acho que Ali já é outra propriedade Dali pra lá, né? É, ali é Já faz parte lá do parquinho Ah, faz parte do parquinho É Onde nós estivemos agora de pouco, né? É bem organizadinho É Tem estrutura, né? Eles criam estrutura Pra Pra o morador É Olha a bandeirona Daí Dos Estados Unidos Eles são patriotas Ferozes, né? Meus amigos Depois de Termos passado Um Um dia bem gostoso Aqui com O Igor E a família dele Estamos saindo agora daqui Olha, do condomínio Aonde ele vai Fazer o trabalho dele Que ele trabalha com Treinamento De cavalos Adestramento de cavalos Um amigo dele aí Ofereceu um local Pra gente ficar Bem pertinho Lá de onde ele faz O treinamento Dos animais Estamos indo lá Onde nós vamos ficar, né? Pelo menos por essa noite E vamos Ver lá ele fazer O treinamento Dos cavalos Uma pessoa muito bacana Uma família muito bacana Que a gente conheceu Por isso que a gente fala Olha, brasileiro é brasileiro Em qualquer lugar do mundo Que te encontra Já vira teu amigo Já vai na casa deles O que não é um negócio normal Aqui Principalmente aqui Nos Estados Unidos Vamos lá no local De trabalho do Igor Pessoal Arrumamos um local Aqui em Parkland E a gente Tá aqui, olha Na propriedade do Mike E aqui, ó Tá vendo? Tem cavalo Tem o Aras Que nós vamos ali agora Vem Nós estamos aqui, olha Bem acomodados aqui, ó Aqui nesse Aras Pode ver que tem os cavalos No fundo lá E nós estamos aqui, ó Bem pertinho de Miami Quantos quilômetros de Miami Dá aqui? Dá uns 50 minutos daqui em Miami 50 minutos, né? Bem pertinho 40 milhas 40 milhas Vamos lá? Olha só Vocês vão lá treinar agora? Vamos Vamos lá, vamos lá Vou lá ver vocês Fazer um Olha aqui, pessoal Onde estamos indo É o The Equestrian Center At Temple Park Tá vendo aqui, olha Na cidade De Parkland City Of Parkland E vamos ver ali o pessoal Né? O Igor Fazer o treino Tá treinando aquela moça ali Treinando os cavalos Nós já estivemos aqui hoje de manhã Junto com o Igor E o Igor já mostrou pra nós aqui o local E agora ele veio dar as aulas de adestramento de cavalos Tudo municipal isso daqui Aqui não tem nada particular É tudo do município Município que cede a área aqui pra ele dar as aulas dele de adestramento de animais Ensinar o pessoal Os americanos a andarem a cavalo E é isso que ele faz aqui em Parkland 80 quilômetros mais ou menos de Miami Nós estamos sentindo entre Miami e Orlando E olha que espaço bacana aqui, ó Pra adestrar os cavalos Por que que ele dá essas? Tá nervoso hoje É ela então que faz o... Que tá ganhando as... É ela que tá ganhando as competições de jane Mas não é com aquele animal ali não Ela tem o animal dela Ah, e aquele ali? Aquele ali é um... É um cavalo que eu tô preparando ele Pra uma pessoa que é deficiente Ah... Já tô colocando ele em cima já Já tá andando Ah, pra um deficiente você tá preparando ele Isso, ele já tá montando ela já Tá, e ela é o que? Americana? Ela... A mãe dela é uruguaia Ah, uruguaia O pai... Acho que é árabe Ah, mas ela nasceu aqui já Tá, e gosta de cavalo também Gosta de cavalo Gosta de cavalo Aí faz seis meses que eu tô treinando ela Treino ela, treino o cavalo dela Aí ela me ajuda Quando eu peço ajuda pra ela Me ajuda com os cavalos também Ela gosta, né? Pelo jeito gosta muito, né? É Então meus amigos, é o seguinte Nós vamos encerrar esse vídeo E vamos pedir pra vocês que queiram continuar acompanhando essa viagem nossa aqui pelos Estados Unidos Você se inscreve no nosso canal Ema Pelo Mundo Pode também se inscrever aí no Tik Tok No Instagram, no Facebook E você vai acompanhar toda essa viagem Nossa, nossa permanência Aqui nos Estados Unidos Como vocês já sabem A gente foi até o Alasca E vamos conhecer bastante coisas interessantes aqui nos Estados Unidos Vamos conhecer como é que é a vida dos brasileiros A gente vai encontrando brasileiros aí pela viagem Nós vamos ficar uns dias aqui Uns dois ou três dias E depois vamos descer aí pra Key West Vamos conhecendo aqui a Flórida E vocês aí então se inscrevam no canal E continuem viajando com a gente Tem muito lugar bonito Muita coisa pra gente mostrar aqui nos Estados Unidos Vamos ver se a gente consegue mostrar A vida de cada brasileiro que vem pra cá O que que cada um faz Vamos tentar ver se a gente consegue Assim como estamos mostrando aqui, olha O que o Igor e a família deles fazem aqui É isso aí pessoal Se inscrevam no canal O que o Igor e 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 o Igor e